Bom dia para todos vocês, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida, sua família. Voltamos-nos para o bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre, que todos, quantos se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Pai Celestial, Paizinho do Céu. Enviai-nos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino. E afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai-nos do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E nós, com São Francisco de Assis, nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Mãe querida, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, rogai por nós. Junto ao vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz de Jesus. E com ele, nós dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, Iluminai o meu espírito, Dissipai as trevas da minha alma, Dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito Para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa Santíssima Vondade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração de Jesus. Queremos nos colocar no coração amoroso do Senhor. Nesse tempo da quaresma, queremos estar com nosso coração, Nossa visão exterior e interior. Queremos estar voltados para o Pai, para Deus, para o Senhor. E dizemos, Senhor Jesus, Confiamos em Vós e colocamos sobre a Vossa proteção Nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor, Derramai sobre nós a Vossa bênção. Que possamos, de fato, Senhor Jesus, Ter essa orientação para o Pai. Nossa vida voltada para Ele. Quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa, Morte e Ressurreição de Jesus. Tempo privilegiado em que nós, Através da oração, através da meditação, Orientamos sempre nossos pensamentos, Nossas palavras, nossos atos, Sempre para Deus. Por isso, Senhor, a Vossa bênção. Porque somos frágeis. Derramai sobre nós esta bênção. E sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva-se o rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. Amém. Convertei-vos e crede no Senhor. Hoje, quando recebemos a cinza. Ou somos criados pelo Senhor. Tu és pó e ao pó retornarás, dizíamos antigamente. Mas também hoje, meditando, acolhendo o Senhor. E essas cinzas, há pouco estava na celebração. O Padre distribuiu pequenas embalagens. Eu abençoei a cinza para que, então, cada um em sua casa pudesse Colocar estas cinzas em sua testa. Se você tiver a cinza aí, também eu abençoe. Abençoe para que realmente seja sinal de nossa entrega, De nossa orientação para o Senhor nosso Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs. Que o Espírito Santo, fonte de amor, fonte de esperança E as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo Permaneçam presentes na sua vida, na vida de sua família, Ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.